Às vezes eu fico pensando que Deus, na sua inteligência infinita, Ele criou um universo de abundância infinita e de diversidade infinita exatamente para que a gente exercitasse a nossa capacidade de conviver com o diferente e com a diversidade. Quando eu vejo pessoas agindo de maneira intolerante com quem pensa diferente, com quem se comporta diferente, com quem tem uma religião diferente, eu chego à seguinte conclusão. Ou essa pessoa tem uma visão completamente equivocada do que é Deus ou ela tem uma visão extremamente arrogante onde ela quer, na verdade, assumir o papel de Deus e dizer como é que as coisas devem ser. E as coisas devem ser, normalmente, exatamente da forma como elas compreendem o mundo. Então eu convido vocês a plantarem um pé de esperança na vida de vocês a ser uma pessoa do bem, para que a gente possa expandir o amor, a compaixão, a diversidade, com afeto e com esperança.